Bem-vindos, alunos da segunda série do Ensino Médio, para mais uma aula aqui no Centro de Mídias, só que hoje uma aula diferente. A gente teria hoje a nossa aula de Sociologia, mas a gente sabe que nessa primeira semana a gente tem uma programação super especial de acolhimento, protocolo de saúde, e hoje a gente vai trazer o tutorial de como acessar o aplicativo e tudo mais. Então, por isso, Jennifer não está aqui hoje, mas eu tenho um convidado que, assim, meu ídolo, apenas maravilhoso. João está aqui comigo hoje. Hi, Fabi. Hello, students. Espero que todos estejam bem por aí. I'm your English teacher, as you know. Eu sou o professor de inglês, como vocês sabem, but today, nada de inglês, nada de Sociologia. A gente vai falar de algo diferente, como a Fabi já falou, ok? Então, vamos falar aí de como acessar esse aplicativo simpático que temos que usar, ok? Exatamente, né? A gente sabe aí que desde o começo a gente está aí com o aplicativo, veio o CMSP Web, a gente tem a TV e por mais que a gente tenha aí essa experiência, e desde o ano passado a gente sabe que ainda existem algumas dúvidas na hora de utilizar, às vezes você usa um canal, mas às vezes você nem conhece o outro. Além do aplicativo, que a gente tem um monte de funções dentro dele, que às vezes a gente nem sabe, e também a gente tem que lembrar que a gente sempre tem aluno novo, né, João? Sempre tem aluno novo vindo de todos os lados, então é bom a gente explicar para eles também como é que funciona, e aí a gente pede ajuda de vocês, alunos que já sabem como que usa esse aplicativo, ajudem os seus colegas, né? Se eles tiverem dúvida, por favor, ajudem-nos. Exatamente. Então, para começar, a gente vai mostrar para vocês todas as formas de ver o Centro de Mídias, porque assim, a gente tem em todo lugar, né, João? Sim, em cima, embaixo, do lado, olhou, a gente está lá. Se olhou, assim, debaixo da sua cama, a gente aparece, uuuh, uuuh, aqui ó, o Centro de Mídias aparece, botou uma antena aqui na cabeça, a gente está transmitindo. Então, a gente vai mostrar para vocês todas as possibilidades que vocês podem aí acessar os nossos conteúdos. Então, vai aparecer aí na tela. A gente tem o aplicativo do Centro de Mídias, né, que é o que a gente usa, que é onde tem o nosso chat, e ele também, né, tem a versão web, mas a gente chega lá. E agora a gente tem uma mudança, João. Sim, agora só está em um. Exato, a gente tinha separação dos anos iniciais, né, dos anos finais, média e age, agora é todo mundo junto, apenas uma família unida. Todos unidos ali, para sempre. Um só coração. Então, a gente tem essas diversas funcionalidades, então, no aplicativo a gente vai ter o link com o repositório, o site do Centro de Mídias tem os materiais de apoio, os horários, a gente também tem o link direto com o Classroom, a gente também pode acessar o CMSP Web, porque essa tela do celular, às vezes, não é articulada. Sim, essa tela do celular aqui é um pouco pequenininha para algumas pessoas, então, olhar na tela grande do seu computador acaba sendo um pouco mais confortável. E as mesmas funcionalidades que você tem aqui, na palma da sua mão, você também tem na tela do computador. Exatamente, e ainda você vê ali, ó, grandão e continua participando do nosso chat. Isso. Que é isso que é mais importante de tudo. Então, a gente também tem o site ali do Centro de Mídias, onde a gente tem os conteúdos integrados, o repositório, que você pode ter acesso a qualquer aula que já foi transmitida do Centro de Mídias, né, e muitas vezes, até um dia antes ali, alguns dias antes, você consegue encontrar a aula, né, para os professores. A gente tem ali a programação, que é os horários de todas as aulas, desde os anos iniciais até o EJ, o YouTube e o Facebook, porque as nossas aulas são transmitidas ao vivo também no YouTube e no Facebook. E no YouTube, elas também ficam lá gravadas, para que se você quiser assistir depois. Sim, e com relação à programação, é bom olhar, né, porque agora, como as aulas mudaram um pouquinho o horário, a gente tem 30 minutos só, então, o quadro também foi mudado ali, né, Fabi? Exato, né, mudamos ali, né, de agora estamos suando aqui em 30 minutos. Em 30 minutos. Mas vai dar bom. A vantagem agora é que todas as aulas também aparecem na televisão, né, antes a gente tinha aí algumas aulas pelo app, outras aulas pela televisão, agora você também pode assisti-las todas lá na TV, e é o que a gente vai falar um pouquinho agora, né? Ó, eu vou lembrar, eu acho que foi a turma do segundo ano que a minha aula batia com a do Marconi, né, a gente tinha duas aulas aí de sol se filo, que batiam no mesmo horário, às vezes os professores tinham dificuldade, agora todas as aulas, né, nenhuma delas mais bate o horário, e isso facilitou bastante, e todas elas vão ao vivo para a TV. Exato. E falando em TV, né, como a gente diz, em todos os lugares, né, então a gente também está na TV, a gente tem aí a TV Universo para os anos iniciais, mas o que interessa para a gente aqui é o ensino médio, é a TV Educação, João. Isso, TV Educação está ali também para a gente de anos finais e ensino médio. Nós estamos no Ensino Médio, TV Educação aí para vocês. Então, se você está em São Paulo, na região metropolitana, por exemplo, como Osasco, né, Félix aqui, Alô Juliana, que também é lá de Osasco, canal 2.3, você está em Santos, solzinho. Solzinho, aguinha de coco, a beira da praia. Sonho de princesa, né, canal 3.3, região de Campinas, canal 10.3, e você está em Ribeirão, calorzinho. Calor. Aquele calorzinho suave, tem aí o número 4.3. Então, esses são os canais, esses QR Codes também aí vão ter, vão te levar direto para o site, mas assim, meu, passou correndo, não peguei o QR Code, João, o que eu faço? Não tem problema, vai estar tudo disponível para você depois lá no repositório, inclusive, todos esses QR Codes e o nosso vídeo também, então depois você pode pegar. Lembrando que para acessar esses canais aí, o 2.3, 3.3, você vai precisar de algo como isso aqui, olha, uma anteninha que você vai plugar na traseira da sua TV e aí sim você vai ter o acesso a esses canais. Você vai fazer lá a sintonização e todos eles vão aparecer para você, dependendo da sua região. Então, belezinha? Então, você vai precisar disso aqui. Falou? Ó, o professor Adriano falou, as aulas também estarão disponíveis no YouTube, todas estão lá, né? A gente sabe que no YouTube é um pouquinho difícil achar as aulas, porque você tem que lembrar o nome da aula e às vezes a gente dá uns nomes assim super exóticos. É verdade. A gente é criativo, a gente é criativo aqui, ó, só na malevolência. Então, às vezes você tem que lembrar o dia da aula e tudo mais. Então, no repositório é um pouco mais fácil achar, mas no YouTube elas estão sendo transmitidas tanto ao vivo, né? Então, agora também está rolando lá no YouTube, às vezes você tem algum problema que não conseguiu acessar o app. E também elas ficam lá desde a primeira aula do Centro de Mídias, que eu lembro que eu acho que a primeira aula de Sociologia foi o Emerson, né, do currículo que ministrou, essa aula está lá. Está lá, está tudo lá, desde o comecinho. Desde o comecinho. Um arquivo muito bom lá para vocês. E, já que a gente está falando sobre tutoriais, a gente vai fazer o tutorial, assim, o começo, do começo, do começo, assim, partiu do zero. Surgir. Surgir aqui. Estou aqui, surgir e preciso de algo para poder acessar, certo? Exato. Então, a gente sabe que o nosso canal principal aqui é o aplicativo. Então, a gente preparou aí um tutorial para vocês, né, de como acessar, mas vai aparecer aí na tela para vocês um QR Code para levar vocês para as lojas dos seus respectivos telemóveis. Sim, seus aparelinhos. Celulares, telemóveis, né? E o que que acontece? A gente tem tanto para Android, que é o meu caso do João. Sim, Android. Se você for chique, aí, Apple Store. Então, não tem desculpa. Se você tem Android e OS, a gente cobre tudo, que a gente cobre todas as áreas, né? E a gente fez um tutorialzinho aí para vocês, justamente do passo a passo, de como instalar o aplicativo até o seu primeiro login. E agora o videozinho vai aparecer aí para vocês. Bem-vindos a mais um tutorial do Centro de Mídias para a instalação do app. Então, a gente sabe que uma das opções para assistir o Centro de Mídias é pelo aplicativo. Então, bora lá. Então, no seu celular, aqui a gente tem um celular Android. Você vai procurar pela Play Store. Então, aqui, ó. Play Store aqui, bem bonita. Se você estiver no seu iOS, é só procurar a Apple Store. E é com base neles que a gente vai baixar o aplicativo. Então, abrindo aqui a Play Store. Então, aqui em cima, a gente tem a barra de pesquisa. E a gente só vai colocar bem simplesinho aqui, ó. CMSP. Então, a gente já aparece aqui já o aplicativo CMSP no Centro de Mídias. E simples aqui, ó. Só instalar. Então, a gente já clica aqui em instalar e espera o tempo da instalação. Aqui a gente pode ver que ele já baixou o aplicativo. Então, a gente pode ir aqui direto no abrir, tá? Ou a gente pode aqui, ó, voltar. Ele vai estar justamente nas últimas instalações. E a gente abre aqui o CMSP. Então, para o seu primeiro uso do Centro de Mídias, você pode abrir ali os termos de uso, né? Para você ler. Lembrando, todo aplicativo, todo site que você entra, tem os termos de uso. E a gente vai no concordar e prosseguir. Então, aqui a gente tem as duas opções, né? Do sou aluno e o sou servidor. Esse servidor é para quem? Para professores. Os coordenadores, diretores e demais funcionários do estado, tá? Então, aqui a gente vai no do aluno. Aqui o seu R.A. A gente também tem um tutorial sobre como você conseguir seu R.A. Então, aqui você vai colocar o número do seu R.A. Com o dígito. Escolher o F, né? Então, se você é de São Paulo, deixa esse P. Senão, você escolhe aqui o seu estado. E a sua senha. E qual vai ser a sua senha? É a sua data de nascimento. E aí, aqui você tem o seu primeiro login do Centro de Mídias, tá? Vou até mostrar para vocês aqui, no caso do professor. Quando você é servidor, aqui você vai colocar o seu R.A. Igual, a gente entra na sede, só que a gente só coloca o número. Tomar cuidado se tem dígito ou não. E a senha é a mesma senha que a gente usa, tanto na Secretaria Escolar Digital, quanto, né? Quando a gente entra no portal NET. Então, espero que isso tenha ajudado vocês a ter aí o seu acesso ao Centro de Mídias. E teremos mais tutoriais. Maravilhoso! A gente teve aqui esse tutorial. Lembrando só uma dica para o professor. Muitas vezes, quando a gente fala da sede, do portal NET, o nosso RG, por mais que ele tenha dígito na sede, ele não tem. Vou dar o exemplo do meu RG. Ele tem dígito, mas quando eu coloco lá na RG, o número e o SP, o dígito ali excluíram. Desistiram do dígito do meu RG. Então, justamente, se eu tentar logar no aplicativo com o dígito, ele não vai me reconhecer, porque ele é integrado ao sede ali, ao portal NET. Então, só ficar com esse olhar aí, né, João? Exato. Tem que ser a mesma coisa que você digita para entrar lá na sede. Então, o aplicativo está vinculado. Igualzinho, né? Sem dígito lá, sem dígito no aplicativo também. Bom, o aplicativo já está aí no seu celular. Agora, você vai precisar logar. E para logar, a Fabi explicou que tem que ter o número do R.A. O que é isso? É o mistério do R.A. desconhecido. Ok. Eu adotei isso para a minha vida agora, que é o mistério do R.A. desconhecido, que justamente a gente nunca lembra o número do R.A. Porque não é para a gente que é professora, é o RG, né? Normalmente a gente já tem ali de cabeça. Mas o número do R.A. é algo muito misterioso. Então, a gente trouxe para vocês aqui esse tutorial, né, de como você encontra o seu R.A. Por mais que lá no aplicativo tenha ali um linkzinho para você clicar e buscar, mas a gente vai te mostrar o caminho pelo sede, porque não só pelo aplicativo, às vezes você quer ver seu boletim, né, no sede, você também pode achar por ali. E colocaram aqui, eu quero deixar muito claro. Estamos ao vivo. Ao vivo. Tudo bem, não é a primeira aula do dia, não. É a mesma aula, sim, mas assim, estamos ao vivo aqui, ó, 5h42. 5h42, 17h42, estamos aqui, sorrindo, felizes com vocês, com mais esse tutorial, ok? Então, vamos lá para o nosso videozinho, mostrando aí como é que você acessa o seu R.A. Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para um tutorial sobre como encontrar o número do seu R.A. Você que é aluno da rede estadual e não sabe o seu R.A., é muito fácil o procedimento. Primeiro passo, vai lá no Google e digita a palavrinha sede. Sede nada mais é do que a abreviação de Secretaria Escolar Digital. Aparece aqui logo de início, clica no link e você agora está no site da sede, né, está no portal aqui da Secretaria Escolar Digital. Você percebe que nessa tela ele vai pedir o seu nome de usuário, que nada mais é do que o seu R.A., justamente aquilo que a gente quer saber. Para saber isso, ó, é só descer a tela e vir aqui no Acesso Rápido em Consultar R.A. Lá você vai ter um formulário para ser preenchido. Seleciona o município, vai aparecer aí uma lista de todos os municípios do estado de São Paulo. Depois você seleciona a rede, no nosso caso a rede estadual, e o nome da sua escola também vai estar listado lá de acordo com o município que você escolheu. Na sequência você coloca o seu nome completo, a sua data de nascimento, depois o nome da sua mãe e, por último, você vai digitar esse código que aparece aqui embaixo dessa imagem. Feito isso, clique em Consultar R.A. Vai aparecer o número do seu R.A. e aí você usa esse número lá naquela nossa primeira tela. Voltamos lá, digitamos o R.A. aqui e depois a senha. Como é o seu primeiro acesso, a senha é a sua data de nascimento. Tudo bem? Espero tê-los ajudado. Até uma próxima. Então, João, acho que agora, entrar no aplicativo já não é mais problema. Foi, né? O aplicativo está ali. A R.A. está aí, agora é só se divertir lá e usar todas as funcionalidades que o aplicativo tem. Agora é só usar de alegria. Mas aí a gente também tem que lembrar que o aplicativo tem várias funcionalidades. Muitas vezes a gente não conhece, né? A gente entra ali só para assistir a aula e a gente não lembra quais são as opções que a gente tem dentro desse aplicativo. Então a gente tem o código de acesso ou CMSP Web que a gente precisa pegar lá no aplicativo. E uma coisa que eu já vou falar agora para não esquecer. Alguns professores às vezes comentam, ah, mas eu não consigo mais acessar o CMSP Web. O que acontece? Normalmente, quando é atualizado o aplicativo, para todo mundo, né? É gerado um novo código de acesso. Então, se ele não está dando para entrar, vai lá no aplicativo, dá uma olhada que às vezes o código de acesso mudou, né, João? Pode ter mudado. Então, se mudou, você não vai conseguir entrar mesmo com o velho, né? Por isso que é sempre bom dar uma olhadinha lá e ver, ô, continua o mesmo código, beleza, posso entrar. Se mudou, sorry, você vai ter que lembrar do código novo. Exato. A gente também tem algumas funcionalidades, que é a questão das turmas. Agora a gente tem as tarefas, né? O que vai chegar? As tarefas... Hoje a gente vai sanar todos os problemas. Inédito, fresquinho, saiu do forno agora. Exato. Inédito, nunca antes visto. A gente também tem ali, né, links diretos, tanto para o repositório, para o aplicativo, o site do Send Media, o aplicativo é todo na minha vida. Para o site do Send Media, onde tem ali a programação, material de apoio e também para o Google Classroom. Então, a gente fez também um tutorial mostrando como chegar em cada uma dessas partes aí. E é o que a gente vai apresentar para vocês agora, né, João? Sim, presta atenção nesse tutorial, lembrando que tudo que a gente está mostrando aqui vai ter lá um código para vocês acessarem essa playlist e todos esses vídeos com esses tutoriais. Então, não se preocupem, está indo muito rápido, depois você pode ter aí a oportunidade de ver novamente. Vamos lá para o nosso tutorial das funcionalidades agora. Continuando aqui o nosso tutorial, então a gente vai mostrar para vocês a usabilidade do aplicativo do Centro de Mídias. Então, aqui embaixo nós temos aqui um menuzinho, assim como aqui do ladinho. Então, vamos começar aqui embaixo. Então, para começar nós temos os canais, né, quando você é aluno vai aparecer aqui o canal da sua série. No caso, estamos com o login de um aluno do sétimo ano. E quando você é professor vai aparecer todos os canais das suas turmas, né, de primeiro ano do ensino fundamental, né, dos anos iniciais, até a terceira série do ensino médio, assim como o canal da gestão, entre outros canais de formação. Lembrando que agora o aplicativo é integrado dos anos iniciais até o EJA. Então, aqui nós vamos ter os canais para que vocês assistam as aulas. Logo depois nós temos as turmas, que aqui vai estar a sua turma da sua escola, para você interagir com seus colegas e os seus professores. Vamos até entrar aqui no turmas. Então, está vendo, aqui aparece já para você o do sétimo ano e o oitavo ano, que é a sala que ele vai, inclusive aqui o nome da escola. Daqui também nós temos aqui do lado conversas, porque vocês podem conversar com as pessoas do centro de mídias, então você pode mandar mensagens pessoais e essas mensagens vão aparecer aqui nesse menu de conversas. E nós também temos o Outros. Esse Outros a gente já vai olhar aqui com mais calma. Outra coisa que é importante vocês saberem, é que quando vocês forem logar no CMSP Web, é importante vocês entrarem nesse menuzinho lateral. Acesse o CMSP Web e quando vocês forem entrar lá, vocês vão colocar o RA de vocês, mas a senha é essa daqui. Então, já fica aí para vocês. Bem claro, aparece aqui o site do CMSP Web, você coloca seu login e depois essa vai ser sua senha. Então, bora lá para o Outros. Então, no CMSP, além das salas, nós também temos outros recursos. Vou até dar um zoom aqui para vocês, que é o repositório. E aqui você vai encontrar todos os vídeos do centro de mídia, todas as aulas que já foram transmitidas. Aqui vocês têm acesso direto ao site do centro de mídia, onde vocês vão encontrar os horários e materiais de apoio. Vocês podem tanto entrar direto pelo aplicativo do centro de mídia, como podem entrar direto pelo navegador. E o link para o Google Classroom, que muitos de vocês estão usando aí com os seus professores. O que a gente quer mostrar para vocês é o repositório. Vocês podem entrar tanto pelo site do centro de mídia, que também tem o repositório, mas vocês podem ter aqui esse link direto no aplicativo. E o que é esse repositório? Nesse repositório, vocês vão encontrar todas as aulas do centro de mídia, só que com uns filtros um pouquinho mais simples aí para vocês. Então, quais são os filtros que vão aparecer para vocês? O ano letivo, por enquanto a gente só tem aqui 2020, mas mais para frente vamos ter 2021, 2022. Aqui você pode escolher o tipo de ensino, o que é esse tipo de ensino. Então, se você quer ver as aulas do ensino médio, anos iniciais, anos finais, então aqui as aulas do EJA. Então, aqui você procura qual segmento que você está procurando nessas aulas. O ano sério, então deixa eu colocar aqui, ensino médio, o ano sério. Então, se você quer a primeira, a segunda, a terceira série do ensino médio, se for fundamental, vão aparecer aqui as séries. E o componente curricular. Então, aqui tem todos os componentes curriculares que vocês têm aí nas escolas de vocês, e as aulas do centro de mídias. Então, bem tranquilo. Esse assunto aqui você pode procurar por palavras-chave. Então, por exemplo, eu quero uma aula do ensino médio, do primeiro ano, mas eu não quero nenhum componente curricular específico. Eu quero apenas uma aula sobre preconceito, ou uma aula que vai falar sobre análise sintática. Então, você pode colocar aqui palavras-chave para encontrar as aulas, ou você também pode procurar por habilidade. Então, aqui tem tanto o código da habilidade quanto o nome dela. Só você digitar ali em cima que você também encontra. Então, esse filtro é uma maneira muito mais simples de você fazer a pesquisa e encontrar todas as aulas do CMSP. Voltando para esse menuzinho, aqui você também tem o site do centro de mídias, que você, entrando aqui, você vai ter acesso também aos horários das aulas, se você tem qualquer outra dúvida. Então, ele abre aqui dentro do app. Então, aqui, ó, horário de aulas, materiais de orientação e apoio. E aqui você já tem quais vão ser os horários, né, dessa semana que a gente está olhando, mas é atualizado semanalmente, tá? Então, aqui você também tem acesso às suas aulas. Então, a gente tem aqui um guia bem simplificado de como você pode usar o centro de mídias e os recursos disponíveis. Sempre que precisar também, conte com a gente. Voltamos, né? Então, agora, acho que esclarecemos aí um pouco, João. Acho que ficou bem mais tranquilo. A gente tem vários comentários aqui dizendo, ó, agora ficou mais fácil. Então, acho que ajudou bastante. É, ó, a professora, a Erika, falou só professores online. Os alunos estão nas turmas, professores, né? O chat, né, já faz um tempo aí que eles não têm acesso ao chat geral. Mas a gente vai mostrar também, né, como chega nas turmas, justamente com... Explicando pra vocês as tarefas, tá? Então, as tarefas, como elas são bem recentes, eu estava conversando aqui com o João pra gente também, né, fazer um vídeo aí de tarefas, ver se a gente consegue. Sim. Né? Entre as aulas fazer um... Entre as aulas a gente consegue fazer um tutorialzinho e inclui lá naquela playlist que vocês vão ter acesso no final dessa aula. Mas pra explicar aqui, o que acontece? Essa imagem tá aparecendo pra vocês aí, a gente até postou, vários professores postaram no Instagram e tudo mais, e aparece aí a programação, sistema de tarefas. Então, vamos lá. Então, primeiro a gente tem esse menuzinho aqui maravilhoso, tá? Esse menu é onde tem os canais. A segunda, né, opção são as turmas. Apareceu até ali no tutorial do aplicativo. O que que acontece? Pro aluno só aparece a turma dele. Então, se você é primeiro A, B, né, tem lá a divisão das turmas. E pra você que é professor, vão aparecer todas as suas turmas aqui. Se não aparece, que às vezes vocês estão falando, só vê se tá sincronizado as suas turmas, né, se tá certinho. Lembrando, né, é tudo novo. Aplicativo, tecnologia é um negócio que dá bug na vida. Dá bug o tempo inteiro. E a gente tem que overpass esses bugs que vêm por aí. Então, se continuar o problema, aquele negócio atualiza, instala, né, desinstala o aplicativo, instala de novo. Mas o que isso? Ah, não resolve de jeito nenhum. Socorro! Help! Jô! Não resolve de jeito nenhum. Já desinstalou, instalou de novo. Manda lá, vai, entra em contato com a gente, manda qual é o seu problema, que daí a gente repassa pro departamento lá, pro nosso CITEM, e eles vão tentar resolver o seu problema aí. Ok? Então, exatamente. Então, bora lá. Então, a gente entra aqui nas turmas, escolhe aqui a sua turma, e a gente vai ter aqui as tarefas. Então, professora que tá dando aula maravilhosa, rainha absoluta, e aqui embaixo, no segundo ícone, vai ter essa prancheta, ó, maravilhosa essa pranchetinha, e ela vai simbolizar ali as tarefas. As tarefas, elas são divididas ali em duas partes, vamos colocar. A primeira aqui é justamente as tarefas que você ainda tem que fazer, que são as minhas tarefas, e aqui já as tarefas realizadas, né? Aqui já tá arriscado, então vamos colocar aqui. Nessa daqui, que são as minhas tarefas, o que que acontece? São as tarefas que você ainda não fez. Então, como vai aparecer? É a tarefa de sociologia, aula X, do tema tal, tá lá a tarefa. E toda semana a gente vai colocar essas tarefas pra vocês. Qual é uma coisa que apareceu muito essa semana? Cadê a sua tarefa, professora? Gente, vai dar bom, né? A gente, às vezes, não tem o tempo de colocar essas tarefas correndo de uma aula pra outra, mas até o dia seguinte elas vão estar ali, e até daqui a pouco os professores vão poder também colocar essas tarefas, né, João? Isso, daqui a pouquinho vocês vão conseguir inserir essas tarefas no sistema também. Uma coisa, como o tempo tá correndo, a gente tá aqui, ó, quase sem tempo, a gente vai tentar colocar pra vocês aí o vídeo de acesso ao CMSP Web, a gente só tem que correr justamente pra que tenha certeza de todos os percausos, tudo que a gente tá falando, vocês consigam ver. Então vai aparecer aí pra vocês, então, o aplicativo do CMSP Web. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver aqui como que é acesso ao CMSP Web. Caso você ache que a tela do seu celular é um pouco pequena e prefere acessar, né, o aplicativo do CMSP pelo computador, você tem essa saída, tá? CMSP Web, é só digitar lá no Google, vai aparecer o link pra você, clicou nele, você vai entrar na mesma telinha de acesso que a gente tem lá pro aplicativo, tá bem? Agora eu vou acessar aqui pra aluno, preciso do meu número de RA, então vamos digitar aqui o RA com o dígito, e aí vai pedir a senha. A senha que a gente vai ter que colocar aqui é aquela senha de acesso do CMSP Web, aquela que aparece pra gente lá no aplicativo, tá bom? Então, CMSP Web, vamos colocar a senha aqui. Senha colocada, vamos entrar, e agora a mesma cara que tem lá no aplicativo do celular é o que vai estar aqui pra você. Eu sou aluno do sétimo ano, tô aqui no sétimo ano, entrei lá, vai aparecer a minha aula que tá acontecendo, e aqui do lado o chat pra gente poder participar, tudo bem? Quando eu quero sair, é só clicar aqui na portinha, eu volto lá pro meu canal, e pra eu sair do aplicativo, clico aqui no X. Prontinho, saí do aplicativo, voltou pra tela de acesso. Tudo bem? Espero tê-los ajudado, até a próxima. Então agora a gente vai só esclarecer umas dúvidas que a gente tem assim, segundos. Fala aí, João. A gente tem, não tô conseguindo acessar aqui as tarefas. A partir de sexta-feira os professores terão acesso aí às tarefas realizadas pelos alunos. Por enquanto vocês não vão conseguir ver nada mesmo, porque a gente tá atualizando o sistema, né? Essa é a última mensagem que a gente tem aqui sobre a tarefinha, tá bom? É, como a gente tá instaurando tarefa agora, a gente ainda tem, né? A gente tá descobrindo como funciona, mas a gente promete que vai dar certo. A gente, como a gente tá com pouco tempo de aula, a gente pede pra vocês olharem ou na aula da primeira série, né? Ou na da terceira, não vai lembrar, mas na primeira série, que a gente conseguiu colocar lá bem no finalzinho da aula, antes do QR Code de avaliação, o QR Code com as pastas, porque senão a gente não tem mais tempo, né, João? Isso, exatamente. Então, é isso. A gente agradece, espero vocês pra próxima aula de sócio e espero que tenha resolvido pelo menos algumas dúvidas, João. And see you tomorrow for our English Classes. Vejo vocês amanhã pra nossa aula de inglês. Bye, bye. 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 Bye.